Às vezes o amor pode ser uma coisa perigosa, pois pode trazer consequências que nunca se poderia imaginar. De fato, isso se torna ainda mais perigoso se tratando dos idols, já que a política de namoro no K-pop é geralmente bem rigorosa e os fãs coreanos parecem levar isso muito a sério. Alguns idols, no entanto, conseguem enfrentar todas as dificuldades e mesmo arriscando tudo, ainda preferem ficar juntos. Mas como nem todas as histórias de amor têm um final feliz, alguns idols também tiveram seus corações partidos por pessoas que eles amaram. Mas antes de começar, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante, porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like aí embaixo que me ajuda bastante. E se quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui. Ryuna e Dawn são provavelmente um dos casais mais conhecidos do K-pop. Eles descobriram através de manchetes que foram expulsos da Cube logo após Ryuna declarar seu romance com seu colega de empresa. Mas os dois não tiveram medo de permanecer juntos, mesmo que isso colocasse em risco as suas carreiras. Os dois dominaram os noticiários coreanos no ano passado, quando a saga do seu romance se desenrolou. Ryuna era, indiscutivelmente, a solista mais popular da Cube Entertainment, muitas vezes referida como a rainha da Cube. E Hyo Jong era um dos membros do mais novo grupo da empresa, a Pentagon, que estava começando a decolar. Ambos também eram membros do Triple H, uma unit de três pessoas que também incluía o líder do Pentagon, Rui. Foi durante um dos comebacks do trio que Ryuna e Dawn foram a público com seu relacionamento. A repercussão foi sentida imediatamente em todo o mundo do K-pop, especialmente pela popularidade que a Ryuna tinha. Logo, o preço das ações da Cube começou a afundar, com os investidores antecipando a reação pública dos fãs. Alguns fãs do Pentagon ficaram muito chateados por serem uma fanbase relativamente nova, e muitos viram isso como uma certa traição por parte do idol. Ameaçando até boicotar o grupo, o que colocou muita pressão em cima da Cube. Que, por sua vez, se mostrou uma péssima empresa em relações públicas quando se revirou sobre qual era a sua posição real sobre o relacionamento. Primeiro negando a sua existência completamente antes de começar a agir nos bastidores. Dawn foi removido das atividades do Pentagon e as aparições públicas da Ryuna foram canceladas. Há rumores de que a Cube havia emitido um ultimato para o casal. Eles teriam que terminar o seu relacionamento ou ambos seriam forçados a saírem da empresa. Após a sua recusa, a Cube rescindiu os dois contratos, alegando que a lealdade e confiança que eles tinham nos dois não poderia ser reconstruída. Alguns meses depois, eles assinaram junto com a Pinatium, a recém-fundada empresa pelo Psy. Recentemente, Ryuna fez seu comeback e dá o seu debut como solista sob a nova agência. No último episódio de Knowing Brothers, os dois compartilharam detalhes nunca antes contados sobre como eles se tornaram um dos casais mais icônicos do K-pop. Ryuna revelou que teve uma queda por Hidal primeiro, que na verdade ainda era um trainee naquela época. Ela ainda disse que durante um ano e meio tentou dar dicas para que ele notasse os seus sentimentos. Mas Hidal comentou que estava inconsciente porque não achava que uma superestrela como a Ryuna acharia interessante um trainee como ele. Eu disse que me perguntava muito tarde porque eu queria ter uma coisa que você achava um filho, mas eu nunca mais te becoming. Mas eu pensei que você não achava muito. Não, não. Eu tenho que ter mais importância. Eu tenho que ter mais importância. Eu tinha que ter 연습ado. Eu tinha então que ele trabalha. Então eu tenho que ter que ter que ter que ter. Então eu tenho que ter essa coragem. Eu tenho que ter uma coragem de fazer isso. Eu tenho que ter uma coragem. E eu tenho que ter que responder. E então ele vai... A Sujin do G-Idol e o Rui do Pentágono provavelmente causaram uma dor de cabeça adicional a Cube. Já que a agência estava ocupada em acalmar as coisas com as notícias sobre Ryuna e Down na mesma época. Um rumor sobre o namoro entre esses dois começou a circular na internet depois que fotos deles em um encontro no shopping surgiram. Como tudo ocorreu no mesmo período que a Ryuna assumiu seu romance com Edao, os fãs coreanos ficaram surpresos com a possibilidade de mais um casal formado na Cube. Especialmente pelo fato de que o G-Idol tinha acabado de debutar e o Rui também era um membro do Triple H. Mas logo a Cube confirmou que os dois artistas foram de fato um casal, mas eles já haviam terminado o seu relacionamento. Até hoje pouco se sabe sobre o romance desses dois, já que nenhuma data foi dada pela empresa e também não houve nenhuma declaração por parte deles. Embora a gravadora do BTS, Big Hit Entertainment, não imponha nenhuma regra restrita contra namoros, os membros do grupo, incluindo J-Hope, parecem não terem muito tempo para romance. E mesmo com toda a exposição que o grupo recebe por ser indiscutivelmente o grupo mais popular do gênero, nenhum dos membros esteve envolvido em um escândalo de namoro realmente forte, participando apenas de alguns rumores que logo são negados. No entanto, parece que no passado J-Hope teve uma namorada que ele gostava bastante. O rompimento desse romance foi trágico quando a garota que ele costumava amar o deixou por outra pessoa. Num episódio de Rooking King, J-Hope disse que gostaria de performar a música solo do Dynamic Duo porque isso o lembrava da sua namorada anterior. Ele relembrou como a música tocou depois que a sua namorada o deixou por outro homem. Embora essa memória tivesse sido dolorosa para ele, ele disse que era legal tocar a música e lembrar de todas as lembranças que ele fez com ela no passado. El solo é meu amigo daimic duo daimic duo daimic duo e no chão. É uma pessoa que gostou. O heróio que eu gostava também de dar uma coisa diferente. A girl que favemente tem um estranho, eu o meu amor de bus que então eu a er忘re. É que eu saí pero eu fiquei acima com ela. Eu realmente viro daimic duo 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 Solo. O Zé revelou que teve seu primeiro amor quando ele ainda era um estudante do ensino médio. Na participação do Seventeen no programa One Fine Day, o idol compartilhou com seus colegas de grupo sobre seu romance escolar. Ele disse que ela era uma das suas amigas de infância e sempre que ele ia jogar baseball na escola, ela estava lá para observá-lo. O que o deixava bem constrangido enquanto ele jogava. Com sua partida para a Seol, para seguir seu sonho de se tornar um idol, o Zé infelizmente nunca mais a viu. O Zé infelizmente nunca mais a sua partida. Minha? Minha! 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 Em queimado saiu desde quando eu sinto muito muito saudável. Era de知á-la? Como é que eu se escutei até lá. Eu entendi de 是as sininho com isso. Para subir. Foi feito assim, assim. Está vendo? E aí, aqui você vai. É assim. Saada de 3 e aí? Eu vou passar essa coisa aí. A sede é a ending. Em agosto desse ano, a mídia coreana publicou fotos de Ken Daniel e Park Ji Hyo em um suposto encontro. E segundo a matéria, os dois teriam começado a namorar no início desse ano. Os dois se conheceram no ano passado depois que foram apresentados por veteranos em comum da indústria que ambos estavam próximos. Ao longo do ano, eles conseguiram dividir as suas agendas lotadas e continuaram se encontrando. Com rumores de que a Ji Hyo foi uma grande ajuda para Daniel em seu caminho difícil até o seu debut solo. Com toda a polêmica que ele teve que enfrentar no processo contra a sua ex-agência. Apesar do medo que os fãs sentiram pelo que poderia acontecer aos dois, principalmente por conta de Ji Hyo ser a líder de um grupo extremamente popular, os dois receberam bastante apoio da comunidade e até mesmo das suas empresas que se pronunciaram muito pouco sobre o caso. A JYP apenas confirmou que Ji Hyo estava realmente em um relacionamento com Daniel, com uma breve declaração dizendo que os dois estão atualmente se conhecendo e tendo bons sentimentos um pelo outro. Outro casal revelado pela mídia esse ano foi a Jenny e o Kai. Já virou uma certa tradição pela despeste revelar casais no primeiro dia do ano. E dessa vez não foi diferente com talvez o maior casal em termos de popularidade já revelado pela mídia. Kai, que já esteve em um relacionamento anterior com a sua colega de agência Crystal, estava novamente sob os holofotes por conta de um escândalo de namoro. Dessa vez com Jenny, que apesar de ser uma idol relativamente mais nova no cenário do K-pop, já é com certeza uma das mais populares. De acordo com a matéria, Kai e Jenny estão envolvidos romanticamente desde outubro de 2018. E se encontraram diversas vezes desde então. Apesar de chocar todo mundo do K-pop com essa notícia, esse romance não durou por muito tempo. Kai e Jenny teriam terminado após cerca de 4 meses de namoro. Essa notícia foi obviamente surpreendente porque o relacionamento deles havia acabado de vazar para o público. A razão para os dois decidirem cortar os laços seria supostamente porque ambos queriam se concentrar em suas carreiras. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo que isso vai me ajudar demais. E a se inscrever no canal que assim você vai receber todos os próximos que eu vou lançar. É só isso e até mais. E a se inscrever no canal.